Olá, obrigada Maggi por divulgar meu trabalho, dessa vez meu livro, Bloco de Notas, que vai ser lançado no próximo dia 10 pela Amazon Vai ser o e-book que fala sobre o fluxo mental, no caso é uma escrita do fluxo da mente, mistura a realidade com um pouquinho de ficção E mostra também a diferença no caso do pensamento do antes e do depois da pandemia E como nossa mente, gente, fala demais, a mente de todo mundo Obrigada! Olá, obrigada Maggi por divulgar meu trabalho, dessa vez meu livro, Bloco de Notas, que vai ser lançado no próximo dia 10 pela Amazon Vai ser o e-book que fala sobre o fluxo mental, no caso é uma escrita do fluxo da mente, mistura a realidade com um pouquinho de ficção Obrigada! 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 Obrigada!